Tá no 1080? Tá Eu tô ficando cego, o cara sem álcool não enxerga mais nessa bosta Tá piscando, man Top speed Pé de fora, top speed Vamos lá, 70 e 30 Yeah Da luz Manda esse certo ababu do baril, tá com o pau, tá com o pau, tá com o pau 120, tio Vai, vai Vai que ele vai mais Top speed no pé de pano, galera 130 130, galera Ele vai mais, tu é tout aí? É tout O velho pé na tava 140, galera Chama na seta pra atirar Sai daí, tio, vai, tá com o pau, tio Saga e empurra esses carros de plástico aí 140, galera Sumindo agora Sumindo, vai 130, pode mandar o pau aí Let out Vamos ficar de olho nos pardal aí Vamos pardal Sensacional Sensacional Era, fodeu Vai, tio Sensacional, top speed 140 subindo, velho E ainda freou bem pro pardal É, você viu como é O freio é bom, cara O freio é bom, cara Só que é assim Você tem que tá com a canela grossa, né Pra pisar Sensacional Aqui é 80, hein Aqui tem radar pra garalha Aí, top speed Pé de pano com o cu, cara Mano, show de bola, velho Ó Nesse pontilhão, se eu não me engano O retorno não é aí Aí, ó Tá lá as placas Tem placa aí É isso aí, galera Top speed Pé de pano, é nóis Uhul Tá piscando, velho